A exposição Árvore Genealógica da Mestranda em Artes Visuais, Natália Araújo, vai ficar aberta ao público até o dia 1º de outubro. Ela busca levantar questões do negro na arte. Eu estou aqui com a Natália, que vai explicar um pouquinho como surgiu a inspiração para essa obra tão linda que a gente está podendo presenciar por aqui. Natália, primeiramente, parabéns. A gente está adiante aqui de uma obra tua. Eu queria que você explicasse um pouquinho e dissesse aí com as tuas palavras qual o objetivo. Essa exposição, eu trouxe o meu álbum de família, que passou por alguns problemas, ele borrou, ele manchou, quando eu ainda era criança, eu acabei guardando isso. E aí agora, estudando artes, eu percebi que esses apagamentos, esses borrões, tem muito a ver com o que eu estudo, porque eu estudo as questões do negro no Brasil, dentro da arte. Então, existe um apagamento, não só na arte, mas existe um racismo estrutural, e existe toda uma questão de uma história que não é muito lembrada, porque eu fico pensando de onde vieram minhas raízes, né? Eu não tenho uma árvore genealógica tão grande. Muita gente vem descendente de português, de italiano, enquanto que os negros do Brasil, eles, às vezes, não sabem suas raízes. Eu não sei de qual parte da África veio. E aí, então, eu trago o álbum junto com o letreiro para tentar articular esse pensamento. Vai ter uma performance também, onde eu vou desenhar bustos negros aqui, numa tentativa de aproximar o público de uma questão tão íntima que é o álbum de família. Natália, a gente pode aqui observar que está muito linda a exposição, né? Você levanta aí as tuas raízes com tanto orgulho, e com certeza muita gente vai se identificar, porque como você disse, né? Se a gente for olhar para o álbum de família mesmo, sempre tem aquela fotografia que está mais borrada. Então, é isso que você quer aproximar o público dessa vertente, tão importante que é a luta contra o preconceito. Sim, dentro da arte hoje se trabalha muito com o álbum de família. É um tema muito recorrente. Então, eu acabei trazendo o meu álbum de família para tratar dessas questões. E, estando ele borrado aqui, vai ter uma nostalgia de muita gente que tinha essas fotografias de câmera analógica, que a fotografia borrava quando tocava água e riscava com caneta, né? Para evitar que espalhasse. Então, tem isso também, tem essa tentativa de aproximação com o público. E chama o público, então, para vir aqui prestigiar essa obra que está tão linda. Sim, eu convido todos a virem. Fica aberta pela manhã e pela tarde, o casarão. A entrada é franca, pode vir à vontade, pode trazer grupos, como podemos ver, o espaço é bem grande. Em alguns dias eu vou estar aqui para fazer uma mediação também. Isso vai ser publicado no Instagram da FUNJOP. Para quem quiser conversar comigo também sobre o trabalho, e até o dia 1º de outubro. E só reforçando, quem quiser conhecer essa exposição Árvore Genealógica, é só vir aqui no Casarão 34, que fica na Avenida Visconde de Pelotas, número 34, aqui no bairro do Roger. Então, está todo mundo convidado e com certeza você vai gostar. Obrigado. 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 Obrigado.